. . . . . . . . Bem-vindos ao R. Crass. O nosso convidado de hoje, do ponto de vista anatómico, científico, pode ser classificado não como um ser humano, mas como uma enciclopédia futebolística com pelos. Com duas pernas. E duas pernas, também. Mas pelos eu tenho feito um esforço para as coisas correrem melhor e não ficar com aparência assim tão animalista. Mas correr melhor no sentido de pelos, estás a falar de tentar eliminá-los ou aumentá-los? Não, correr melhor do ponto de vista estético, depois em relação às pessoas, sobretudo numa altura de praia. Ou seja, eliminá-los. E em outras alturas também que não sejam de praia e que tenham luxo. . Não é que eu prefiro... Não sei se esta luminosidade está boa, se vêem pelos suficientes. Eu gosto de ir para o programa. Para tudo. Para o geral da vida. Para o geral da vida. Agora gosto mais do que quando fica assim meio luz. Ok, ok. Muito bem. Mas nada... A primeira coisa que eu te queria perguntar é... Não sei se... Gostas de futebol? Acompanhas? Tanto de fazer um esforço. Mais do que Portugal, não é? Quando Portugal joga vê-se assim os jogos. Sim, quando é o Portugal... Se tu joga a ganhar ficas contente. Mas não costumas assim ver... Não, não. Também não é aquela coisa de saber o jogador... Não é estar a ver uma cano sub-17, sub-20, isso não. Cano sub-17. Não fico a ver um México-Jamaica. Isso aí... Cano sub-17. Só se for assim às duas e meia da manhã e não tiver nada a fazer. Tirando isso, não. Cano sub-17 é um grande conceito. Taça das Nações Africanas do sub-17. Que é tudo. Porque eles todos tentam parecer que têm... Eles todos dizem que têm 17. Tudo que têm 17. É interessante isso. Eu tenho que perguntar. Mas existe Cano sub-17. Quem é que ganhou a última? A última acho que foi a feia Nigéria. Nigéria? Tenho ideia, sim. O futuro africano passa pela Nigéria em termos de futebol. A última Cano sub-17 não foi a Nigéria foi o Gabon. Foi uma delas. São dois países africanos, portanto. Pode muito bem ter sido um deles. Pode ter sido. Se bem que a Zâmbia esteve ali quase, não foi? Sim. A Zâmbia também é uma potência. A Zâmbia é uma potência de 17. As pessoas não sabem, mas... Já estamos aqui a encher o YouTube com cultura futebolística que as pessoas não teriam acesso de outra forma, portanto. E eu tenho-te perguntar, sendo tu o documentário futebolístico, relação com Pedro Guerra. Se és amigo, se há um... Como é que é Pedro Guerra? Não tem nenhuma relação. Não há nenhuma relação? Há aquele comprimento de... Dizem que isso é o melhor. Não, mas não há nenhuma relação. Não é por nenhuma razão especial, apenas porque não... Nunca ganhou. Nunca ganhou. É que é inevitável haver comentário futebolístico ao barulho e hoje em dia não se consegue não se falar do Pedro Guerra. Nunca tive... Nunca o conheci a sério, sinceramente. Nunca tive... Tranquilo. É que eu queria muito perguntar, tipo, se ele é real. Tranquilo. Porque eu tenho essa dúvida. Se ele é real ou se é, tipo, daqueles fatos que eles vestem no cinema. Tipo, o fato do Edmar... Acredito que sejam todos reais. Acredito que sejam todos reais. Dentro de uma certa medida, são todos reais. Pelo menos durante... Aquilo dura aqui uma hora e meia, duas horas. Demora uma semana o programa inteiro. É uma semana inteira, não é? Pelo menos fala-se durante uma semana. Os jogos duram 90 minutos. Aqueles programas duram uma semana. Uma semana, feia. Portanto, eu acho que durante uma semana é real. Para a casa é líquido. Durante uma semana acho que é real. Acho que é real. Talvez só durante 90 minutos é que não seja. Pois o programa acaba e eles já não existem? Desmaterializam-se? Não durante 90 minutos. Durante o jogo, não. Muito bem. Então se calhar passamos já... Este programa vai ser sempre à volta do Desporto Rei. Vamos passar ao primeiro erro deste programa, que se chama... Não sei se se lembram deste jogo. Chama-se Liga dos Últimos. Liga dos Últimos. Liga dos Últimos é já um clássico aqui no Errecrasse. Foi um jogo que nos fez chegar a Espanha e ao Brasil. E também ao Canadá, que é onde está a família de Fernando Aguiar. E como não deu nenhuma espécie de chatice este jogo na temporada anterior, decidimos fazê-lo outra vez. Obrigado. O que nós vamos pedir... Acho que foi uma excelente ideia. Não há altura em que havia esse cara. Nós não te vamos pedir o pior 11 com que o Simão já jogou, mas vamos te pedir... Até porque ele já deu. Até porque ele já deu. O 11 dos maiores flops da história mundial, ou o que quiseres. Uns flops daqueles que eu... Não queres que eu fale dos anos 20, 30... Mais uma coisa... Por acaso eu vim de 30 até domino. Domino. Com uns 40 e 50 paros, 60 voltos... Durante a guerra paraste. Durante a guerra paraste um bocado. Mas também durante a guerra... Agora a guerra também não vou estar aqui com a bola. Vamos agora durante a guerra. Quem foi o pior jogador da Liga Uruguaia em 1924? 1924. Não sei, mas eles foram campeões olímpicos naquela altura. O que nós vamos pedir é um conceito ligeiramente diferente, que é um 11 de flops. Flops recentes, como já estávamos aqui a dizer. Ah, repetir o que é isso. Exato. É um conceito. E então pedimos-te que... Dá-nos o teu 11. Danabaliza punha o Kral. Aquele guarda-redes que o Porto contratou. O azar do Kral. Não é? É o mesmo, é. É o azar do Kral. É esse. Porque esse guarda-redes veio na altura em que o Porto teve aquele problema que foi... o Vítor Bahia ter saído, não é? Na altura para o Barcelona. E o Porto contratou uma série de guarda-redes até ver se acertava num substituto para o Vítor Bahia. Isso foi uma sucessão deles. Neste momento estão com o Casilhas e ainda não acertaram. Exato. O Eriksen, o Wojniak... O Kral foi o primeiro, não é? E vê-se logo que aliás ele tentou-se provar e achou que havia a teoria que ele não tinha algum problema de visão até. Porque ele depois... Não, mas é mesmo verdade. Mas é mesmo verdade. Mas não será cego. Porque ele sofreu um gol depois, no primeiro jogo de preparação, sofreu um gol em Tenerife que as pessoas acharam, mas há aqui qualquer problema. E acabou por jogar por 6 ou 7 jogos no Porto. Ainda defendeu um penalti que deu a supertaça ao Porto, nesse ano, contra o Braga. Mas... Portanto, ainda teve essa... No último minuto. Você tem alguma cena relativamente como os péssimos guarda-redes têm sempre aquele penalti que defendem, que faz as pessoas por mentes acreditarem. Não, ele afinal não vai ser uma merda. Foi. Supertaça no início da época. Foi o Porto do Braga naquela altura e ele defendeu o penalti no último minuto. E o Porto ganhou a supertaça assim. E... Mas foi um guarda-redes que depois... Porque era guarda-redes da seleção da Sérvia naquela altura. Tinha jogado o Europeu em 96. Ele foi para o Porto naquela altura em 98. Mas o Porto não conseguiu substituir o Vitor Bahia até contratar de novo o Vitor Bahia. Portanto, foi até esse ponto quando o Vitor Bahia... E o Bahia acabou por sair e voltar ao Porto. Então passamos ao próximo. Ah, nos defesas depois... Eu vou escolher os jogadores que vão fazer... Vai, de certeza... Vocês vão identificar facilmente. O Chigrinski. Sim. O ucraniano. Exatamente. O ucraniano. Sim, porque é um jogador que... Defesa. Defesa, sim. É que eu comecei pelos defesas uma bocada estranha. E... Ele jogava onde, recorda-me? Ele jogava no Shakhtar Donetsk. Exatamente. E o Barcelona deu-lhe 25 milhões por ele naquela altura. Mas é recente ou não, mais ou menos? É, 2009, 2008, por ali... Por 10. Já com o Guardiola, claro. Portanto, as... Tinha esse nome presente, Chigrinski. Tinha ideia de ser um jogador que saia bem com a bola e tudo. Mas não deu nada no Barcelona. E o Barcelona acabou prevendo-lhe depois outra vez ao Shakhtar Donetsk. Um processo... Por 7 a 8 milhões. Por 7 a 8 milhões. Depois escolhi, também, entre 3 defesas, escolhi o Tarif West. Ah, portanto, a tática é um... É um 3-4-3. É um 3-4-3. Muito bem. O S não era aquele... Ok. 3-4-3, que é que não se pede grande... Tinha dois totos aqui. É esse mesmo. Pronto. Ah, e esta. Estás a ver? Jogava na seleção da... Nigéria? Da Nigéria. Muito bem. Mais tarde, sim. Tarifuou a Nigéria. É. Jogou na Nigéria, depois jogou no Inter. Estava a jogar no Inter. E, pá, naquela altura achava-se que seria uma grande defesa daqueles mesmo de... de estourar no futebol italiano. Tarifuou o West? Também havia muita questão. O apli dele era o West? Era o West. Tarifuou o West? Sim, com um rabo de cavalo de tranças? Não, ele tinha mesmo aquelas... Ele tinha mesmo aquelas duas trancinhas que eu lido. Foi que eu disse, foi que eu disse. É que eu estou aqui, tu se calhar não estás a ouvir. Não apanhei. E é engraçado porque ele pintava-os sempre da cor do clube onde jogava. O outro central que eu escolhi é o Pavon. Diz-te alguma coisa? Pavon, Real Madrid. Do Real Madrid. Naquela altura que se falava que a política do Real Madrid e dos Galácticos eram os Pavones e os Zidanes. Exatamente. Os jogadores da cantera e as grandes estrelas. Contratavam o Ronaldo, o verdadeiro que me diria o Mourinho, não é? O Ronaldo Fenómeno, o Brasileiro. Contratavam o Beckham, o Figo. Michael Owen. O Michael Owen. Contratavam tudo que era bola de ouro eles contratavam. E o Michael Owen... Mas não contratavam ninguém para a defesa. E usavam gajos da formação. Em geral era mais a malta da formação. O Alguerra. E o Pavon, e o Alguerra também. E o Pavon foi um desses. Mas era o símbolo que vinha da cantera, não é? Como dizia em Espanha. Pois estava ali meio atralado. Os Pavonas e as Zidanes. Passamos para o meio campo. Passamos para o meio campo. E o primeiro que eu vou escolher é só por um aspecto, porque lá até foi campeão do mundo em 2002, que é o Cleberson. Sei, perfeitamente. Só por uma razão. É que ele foi apresentado no mesmo dia do Cristiano Ronaldo. Quando ele chega ao Manchester United. É a grande falta que existe. Porque ele não deu nada depois ao Manchester United. Mas é eternizado porque quando Alex Ferguson apresenta os jogadores e vai ao relevado com eles e as fotografias que aparecem, é ele com o Ronaldo. É o Cleberson com o Ronaldo. Exato. E as pessoas podem perguntar daqui a uns tempos, mas quem é que está ao lado do Cleberson? Este menino. Portanto, é o Ronaldo. Depois escolhi dentro do meio campo o Drenthe, que foi um holandês que jogou no... Fez a esquerda. A aula esquerda? É a aula esquerda. Agora ele parecia Maradona às vezes, na forma como conseguia, queria afintar. Escolhi também outro jogador para jogar na outra faixa, que também passou por Portugal e pelo Benfica, que era o Balboa. Mas eu gostava muito do Balboa, sabes? Porque eu confesso que... Parecido com o Drenthe, sem entrar em racismo. Sim, são parecidos, sim. Mas entrando forçosamente... Não, mas de cabelo, de cabelo parecido. Sim, numa imagem que dura 3 segundos, de repente a correr, são parecidos. Não, mas são parecidos. Mas o Balboa, eu destacava, eu cheguei e quando ele apareceu no Santander, eu fiz dele um fenómeno. Está escrito, tenho que assumir. Aliás, está à prova. E o outro médio para jogar a médio-centro, é aquele homem a quem o Ronaldo disse, esperem para ver o Fábio Paim jogar. E para verem que ele é... Vocês acham que eu sou bom? O Ronaldo, exatamente. O Paim está eternizado. Acho que ele agora está na quarta divisão do Brasil a jogar, agora voltou. Depois não deu por causa dos documentos. Vi uma notícia há pouco tempo. Que a começarmos depois houve um documento que não chegou. Mas é uma coisa incrível. Acho que ele já faz de propósito. Ele já vai para sítios onde sabe onde não vai dar bem. Ele não estava. Não tinha estado há pouco tempo. Também não realmente acho que eu qualquer. Estava nesses... No Copse. Não é que estresse a futebol. Também estou aqui a falar agora de um pouco do lado intelectual. Não existe. Também. Deixa-me por aqui a minha nota intelectual. Ele assinou pelo Main, na certa altura. Que parece ter visto o Fábio Paim. Fiz mesmo lá várias temporadas. Não sei. E queria citar até aqui que é o Love on Top. Ele assinou e... Mas foi empréstimo, não foi no Love on Top? Era empréstimo. Era empréstimo. Foi empréstimo numa semana sem opção de compra. Sem opção de compra. E voltou. Pois voltou. Pois. Não vingou no Love on Top. Que é aquele clube no... Quiseram adaptar-lhe a posição. Queriam que ele lutasse antes de jogar. Queriam. 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 Passamos então para a frente de ataque. E na frente de ataque vou colocar três jogadores. Vou colocar o Carrison, que passou pelo Benfica. Carrison, não é? Que era um jogador que também... Eu disse que era um fenómeno. Não tenho que acreditar. Mas quando apareceu no Brasil... Eu e o Barcelona. Porque foi o Barcelona que o contratou. Pois. Que depois emprestou o Benfica. Aliás, eles ligaram e te disseram. Luís, o que é que recomendas aí? E eu disse. Carrison já. Nem hesita. Nem hesita. E foi emprestado pelo Barcelona. Ele estava no Barcelona. No... A equipa não jogava. E foi emprestado ao Benfica. Ele no... No Brasil estava no Curitiba. Claro que era uma equipa forte na altura. Marcava muitos gols. Bom avançado. Mas no Benfica não deu nada. Ele acho que esteve no Aroca o ano passado. Ou foi apresentado. Já quando um gajo... Andou por ali e... E acabou por... Está tudo fodido. Por se perder. Quando um gajo que foi comprado por milhões pelo Barcelona e dá por si no Aroca pensa... Houve alguma coisa neste percurso? Mas é que no Aroca não jogou. Atenção. Nem no Aroca... Não jogou no Aroca? Não. Eu acho que... Eu lembro de ter visto ele a ser apresentado. Nunca mais me lembro de ter visto depois disso. Não sei se está por lá ou não. Comentários no YouTube a dizer que eu era parecido com o Caryssen. Na primeira temporada. Pega lá e numa bola. Estás a ver? Pega lá e numa bola. Por causa do Bentoques. Mas... Mas acho que era a nível de focinho. Ah. Pareceu-me a mim. Mais dois. Mais dois. Outro. É um fenómeno que... Que ainda pode aparecer porque ele deve ter 16 anos. Que é o Fred Eadu. Não é? O único jogador que jogou 3 ou 4 Mundiais sobre 20. Não é? Conseguiu. Não. Ele começou a jogar com 13 anos. Com 13 anos. Ele fez 3 Mundiais sobre 20 quase. Valeu. Não é FM o gajo. Com 15 anos ou 14. Mas fez mesmo? Estou a falar assim. Fez mesmo? Não estou inventando. Fez 3 pelo menos. Isto é um dado real. Mas é real. Isto agora... Não. Isto é genial. É genial. E outro homem que eu ponho é o Salenco. E agora... Salenco... Oleg Salenco. Agora é sim claro. Este homem é famoso... Este confesso que não tenho presente. Porque foi o único jogador que marcou 5 golos num jogo de campeonato do mundo. Fase final do Mundial. E consegue estar aqui ao mesmo tempo. Consegue. Porque praticamente... Marcou no mesmo jogo. Não é? Portanto... Foi o melhor marcador do Mundial de 94. Ele e o Stichkov. Com 6 golos. O Mundial dos Estados Unidos, 94. Sim. E ele marcou os 5 golos aos Camarões. Já jogava na Logronhas naquela altura. Depois foi para Valencia e nunca mais estará marcado um golo por jogo. Neste momento há a espera que o Fábio e o Paim lhe façam uma abertura neste onso de sonho. E há pouco tempo ele até disse que vendeu o troféu do melhor marcador deste Mundial. Porque... Por necessidades financeiras. E quem seria o teu treinador para orientar estes 11 magníficos? Um treinador? Havia um treinador que... De quem eu até gostava muito. Mas que perdi as finais todas. Que era o Hector Cooper. Não sei se te lembras. Ele era argentino, se não me engano. Sim, argentino. E treinou o Valencia nas duas finais do país que o Valencia perdeu. E no Inter. Também no Inter. Perdeu o campeonato na última jornada. O Inter do Ronaldo. Na última jornada perdeu o perdendo do perdendo na Lásia. Treinou o Mallorca e também perdeu as finais com o Mallorca. Fazia grandes equipas também. Chegava às finais. Chegava aos últimos dias. E perdi as todas. Era muito regular. Era. Muito bem. É este o 11. Treinado por Hector Cooper. Foi o Liga dos Últimos. Vamos ficar à espera ansiosamente que Hector Cooper se pronuncie acerca deste jogo e que sejamos novamente capa de uma publicação argentina. Desta vez vamos chegar à Argentina a partir. É o objetivo. Espero que sim. Fazer a Ronda. O próximo erro que jogaremos neste programa chama-se Fazer a Ronda. Onde vamos competir contigo a nível de conhecimento futbolístico. É difícil. Vamos levar uma tareia. Olha que eu não. Olha que eu não. Estamos preparados para as consequências. Vamos sortear desta caixa à vez. Desta caixa. Isto é um boião. Letras do abcedário. E cada vez que temos uma letra... Do nosso abcedário. Do nosso abcedário. Do nosso. E basicamente quem demorar mais de 3 segundos tem de comer uma malagueta. Temos que ir dizendo nomes de jogadores cujo nome começa por essa letra. Imagina. Sai o A. Eu tenho que dizer Alain. Tu tens de dizer outro. Jogadores de todas as nacionalidades. De qualquer nacionalidade. Exatamente. E de qualquer tempo. Sim. Desde que seja minimamente conhecido para nós. Sim. Não é um jogador que joga a minha rua. Quem demorar mais de 3 segundos e não conseguir dizer um tem que comer uma malagueta. E vamos fazer 6 rondas. Cada um tira 2 letras do abcedário. Eu começo? Começa e vai ali para o Luís. Ok. Paralhar isto para não parecer um sustento da UEFA. Ou da FIFA. Em que é tudo pronto. Não há papéis quentes? Há papelinhos tão quentes. Exato. Vamos então. Bem já estou tenso. Olha. Nem de propósito. A. Agora começa. Alain. Bora Luís. Albertosi. Aquilani. Albertini. É. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Eu tinha que dizer vários seguidos. São vários seguidos tão. Já percebi. Assim. Vários seguidos assim. Há vez. Vamos ver. Vamos lá ver que tal. Aqui a primeira. Isto começa bem depois fica tenso. Pica. Só para ter assistido. Pica. O fundo está a funcionar. O Luís não está a falar não é? Neste momento. Não. Está bom. Está bom. Agora que já sei as regras. Está lá. Então bora. Agora é um papelinho aí pelo Luís. Vamos a isso então. Luís. Luís não se provar. E a segui sou eu. Depois do Luís sou eu. Então temos que dizer vários seguidos. Sim. É andar assim à ronda. Ok. Mostra para a câmera por favor. A letra. É o C. O quê? C. Carlos Alberto. Cristiano Vieri. Tal. Foda-se. Que incompetência. É a pressão. É a pressão não é? Uma pessoa bloqueia. Uma pessoa bloqueia. Está bonito? Pica. Pica. Está bom. Vai. Foda-se. Tirar aí. Isto parece mais. mais fácil do que essa. Espeito lá em casa é muito fácil. 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 Chegou aqui a outra. Temos aqui o N portanto Nuno Gomes. Não acredito. Ná... Nalitzis... Nalitzis acabou de me salvar as linhas. Neno. Ani. Nuno Valente. é incrível eu disse que ia ser fadido neste jogo é que isto não passa só como beber um bocadinho de cerveja eu ainda estou mas pá, tu também estás aí à babuja mas essa merda toda, olha, o Luís está ali a fazer metade a gerir, é a experiência também tem que gerir a posse da malagueta Xavi, boa sorte Luís Xadas ui, confiar, Xakiri ah, eu lembro, eu tinha esse Xakiri é com S, mas pá mas isso, acho que depois ele me deu Xavi Hernandes é com X é o mesmo, é o mesmo é o mesmo, é o mesmo não, Luís, calma, mas tipo, isto não é assim tu disseste Xavi e depois Xavi Hernandes, depois diz o nome da mãe dele e assim Xavi é o nosso Xavi é o nosso não, eu achei que Xavi Hernandes era o outro gajo não, eu acho, eu acho que eu perdi, eu perdi porque o Xavi Hernandes é o Xavi e Xakiri é com S, mas pronto mas essa também passou, não é? passou, passou, passou o Xavi Hernandes é o Xavi é o Xavi pronto, então eu perdi, sou eu força, está aqui este bicho batido é que já nem sinto ainda toda a outra Luís, força foda-me foda-me por acaso X ainda bem que eu vim cá para comer dois malagueres ainda posso comer três D D Drente Delfim Del Piero Dona Araúma Guardaças do Mila sim, sim, sim Dani Del Ibasic Del Piero eu já disse perdeste-te as regras são claras se é repetido se é repetido não, tinha dito Del Piero foi o primeiro que eu disse não foi? eu acho que sim eu acho que sim disse, disse foi 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 é frequente acontecer neste jogo é frequente a história não tinha dito não tinha dito não tinha dito isto não se pode ver a repetição não há replay aqui mostra lá a imagem outra vez agora como é que eu não havia te dissereste Del Piero? falta ao Pedro tirar uma letra vou fazer se calhar um Arsenal 2003-2004 não é? que fez ali invicto 2003 pois, tu não comeste malagueta não, mas eu disse que era fedido não é? seu grande filha só e o boião, se faz favor vou pedir um boião não foi 2003-2004 que o Arsenal não perdeu o jogo quando ganhou a liga foi estou aqui a despejar conhecimento ah vou tirar aqui este Nino foi foi antes de Mourinho chegar exatamente 2004 era o que parecia F vou começar com Fábio Felício sou eu? F Francisco Geraldes respect isso pode ser o Fábio Paine pode pode e tá Francesco Atoldo Fernando Aguiar bem, isto é só clássico Francesco Auli Franceschi Fernandinho Brasileiro Figo Fernando Fábio Coentrão isso também pode ser o Fernandão pode ser? pode existir já existia, foi campeão mundial pelo Flávio Meirelles pá, que clássico Filipe Melo humm Luís, lamentar-lhe as mãos Fernando Fragaste Luís há uma tolinha ganhou o Luís, não é? ganhou o Luís, não é? quatro maliguetas quatro maliguetas tática boa até à nossa à nossa e estas estupidez deste jogo que sempre construíam a nossa saúde lamento não vem que eu vim, pá, obrigado por terem-me convidado Freitas Lobo no País das Maravilhas último erro deste programa é um jogo feito à medida para o nosso convidado e esse jogo chama-se Freitas Lobo no País das Maravilhas nós pensámos neste jogo para ti Luís porque frases como Caetano é uma polega amarela em forma do jogador saíram do teu cérebro e da tua boca e isso para nós é ouro futebolístico durante um jogo exatamente, durante um jogo um anãozinho saiu da relva e com a cabeça desviou o remato de Ribeiro foi outra que eu quis ter aqui escrita para dizer eu disse isso em bom dado disseste sim, disseste não sei o que é que tinhas tomado que substância tinhas consumido nesse dia mas disseste e tornou-se a tua imagem de marca frases marcantes e metáforas complexas o anãozinho e a polga ainda bem que sou a minha imagem de marca podia ser biota e nós basicamente vamos pedir que relates à tua maneira cenas icónicas de filmes da Disney comente, mais comente sim, mais comentar mais comentar porque não sou o relatador Começamos com a Dama e o Vagabundo uma cena icónica tocaste no coração agora e Luís, que cena inacreditável desta que se vive na Dama e o Vagabundo, não é? o canto das claques italianas são sempre um mote para o início de uma cena memorável a primeira iniciativa eu acho que vai partir do Vagabundo lá está, é isso mesmo é um ambiente fantástico o que se vive aqui e cá está repara, repara para a Lady olhar para a Lady é importante porque ela vai partir para a resposta apanha o Vagabundo em contragalpe e o Vagabundo está atento completamente encaixados um ao outro agora neste momento repara, repara, repara repara-se neste toque de bola é é um paladino com a Almóndega nos pés é mágico e neste momento claro, falando mais com o nariz atente-se no movimento da repetição a Almóndega jogada pelo Vagabundo é como um cheque na caixa forte de um banco suíço meus amigos, isto já não é futebol nem catenatos é um romance de animação tática de 1955 e Luís, o ambiente aqui no Aladino é fervilhante, não é verdade? sim, repara-se na qualidade da cumplicidade a aproximação do Aladino e a oferenda da flor revelam um sedutor tático em estado puro as curvas no ar, pintando a arquitetura árabe com mestria voando qual Boeing entre edifícios voando qual Mário Jardel entre centrais eu só queria agradecer aos meus pais mas à minha mãe especialmente a possibilidade de ter nascido só para poder comentar e ver este jogo a velocidade deste tapete faz Gareth Bale chorar de inveja o poder de impulsão do príncipe a forma como brinca entre as nuvens de repente já vimos o inesperado da invasão de campo não por adeptos nus mas por aquelas cegonhas que vimos meus amigos, isto ultrapassa a fronteira do futebol de espetáculo é um filme de animação para crianças chamado Aladino vamos à terceira e última cena icónica da Disney comentada por Luís Freitas Lourdes e esta é uma cena marcante na infância de todos nós a infância do Pedro ainda está a decorrer presumo que seja marcante que é uma cena do Rei Leão vamos a isso Luís e que ambiente farvelhante este que se vive no desfiladeiro aqui no Rei Leão Luís cá está a perseguição ao líder promete emoção até o último segundo Simba agarra-se ao tronco é como se fosse um koala tático em forma de pequeno leão claro e a tensão aumenta lá em cima no banco dos leões Simba poçante ele aguenta a carga e o pássaro de junto vem à linha e dá-lhe indicações eu acho que ele vai é que está é que está agora estamos a ver a imagem agora isto claramente é uma agressão de Secar a imagem não deixa margem para dúvidas pergunto-me só para que é que serve o artibaliza não sei para quê para que é que serve ele diz assim não está cada vez mais físico o pequeno Simba está visivelmente de cabeça perdida e Mufasa outra vez derrubado novamente derrubado novamente e cá está a matéria estática de Secar provoca uma camalhota no desfecho do jogo uma morte muito injusta de Mufasa principalmente quando Secar devia ter sido expulso por agressão às asas o vimos ao minuto 2.2 isto já não é um derby no desfiladeiro é a terceira segunda longa metragem da Disney e provavelmente o maior clássico de animação em dois dedos sempre Rápido demais não? Rápido demais não? Rápido demais Rápido demais Foi Rápido demais esta cena do Rei Leão faz o Portugal-Holanda do Mundial 2006 parecer um piquenique Sim lembraste-te bem até porque lembro-me de ver esse jogo Morreram mais pessoas nesse jogo do que nesta cena Eu estava lá nesse dia isso foi a Nuremberg ainda por cima sabes que é esse jogo Foi Nuremberg que é mesmo ao lado onde o Hitler fazia aqueles grandes discursos ah ele é preservado ainda é qualquer coisa que estava no ar de uma forma portanto havia ali o velho estádio que é mesmo ainda do Nuremberg é mesmo ao lado onde o Hitler fazia aqueles velhos aqueles discursos que finalmente está explicado porque é que aquele jogo foi uma matéria do porco é mesmo ao lado e ainda se mantém isso porque os alemães preservam bem todos os jogos de Nuremberg acabam sempre com 7 contra 6 sim é uma das regras até quando não é obrigatório mas é uma tendência é recomendado pelas pessoas Luís muito obrigado por ter vindo foi um prazer foi um prazer ainda bem só pelas malaguetas táticas eu adorei estar aqui concluímos então Pedro com um apontamento de informação inútil eu gostava antes de mais pai eu acho que é injusto eu não ter comido nenhuma malagueta é? então come-me portanto eu acho que pode ser assim live sabe que tudo no futebol há justiça nem justiça traz atira tipo traz perfeito malagueta tática isto é em honra de Luís Freitas Lobo tático cá está e não há certeza por mim malagueta em estado só para quem ama verdadeiramente as malaguetas comenta isto comenta a Freitas Lobo neste momento a malagueta encontra-se em estado de composição não eu é que estou em estado de composição mas a malagueta procura encontrar uma forma de se expressar olha seluços e neste momento eu só queria agradecer a minha mãe por poder ter vivido este momento e ter conseguido assistir a esta malagueta aí acima disto acima desta malagueta já não há mais nada salva palmas para Luís Freitas Lobo mais uma vez inacreditável sabiam que Michael Jordan ganha mais dinheiro da Nike do que todos os trabalhadores da fábrica da Nike na Malásia juntos? ou foi o R-Crasse? Foda-se Estou malo estou mesmo mal puto puto juro que a minha era mais foda do que a vossa e o meu quadro vou lá estou a passar a boi na mal eu estou a passar a boi na mal pá achas que eu não? ah ok, obrigado mas que eu morro não é? não é? não é? viva! Número, Número, Número.